nós é os cara que tá vivendo tá boa cadê o miro tá mirando em tu Gabi sai fora que tu o cara falou que se nós dá boi aí papo é reto hein mano papo é um sonho o que é uma questão da loja da ponte é uma questão da loja loja até eu não tem cara aqui já é importante para a nossa postada da noite cara mandou foi um logo do PSG aqui meu irmão na minha live net rei telas o reto o cara manda o fixe aí manda o fixe aí mano você comenta pra cada vai lá pra cada um e manda aí aí os cara amaram ó Biel isso não é ideia não Biel o cara do next fica com isso aí para com isso aí cara acho que eu sei o que que é cara eu já sei o que que é também só pelo o que o que o que pode falar mesmo certeza pode fala aí next rei da Dai os caras jogam pegada nunca pegada não rapa cara vindo aqui de Cape comigo mano Pô esse aí mesmo vai quatro que já derrubou um derrubou um lá vai tuzinho tuzinho lendário do boquinha ajudou ele aí a vida dele caiu salvando aqui o que tão que tão que tão subindo de Cape eu já colou a antena do tour eu tenho bomba velho esse cara tá meio que complicado eu já vou tacar a turnê tô vendo tô vendo eles eu vou fazer a boa tô na esquerda dele tem dois atrás aí dois dois atrás aí eu achei já achei já achou aí tem um aí já já dei um Pajinho aí comigo que eu acho que eu tô tímulo Ah tá telando não velho 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 o cara se mano eu costumo nunca mais coloque esse treino com o tipo aberto é o que tem pra agora esse treino só isso aí estressa eu ensino vai deixe ontem essa meu irmão ai boa tá um tiro aqui não no gelo ai bugou quando vocês deita muito caramba botando não sei a gente tem moeda né nada ele mataram não mataram cara nem jogou pegar a ponte pegar a ponte vamos ver se a pavota boa bora deixa aí mano é três cara aí mano e um ponte ai morri ponte rila rila nem ter rila nem ter rila cara o cara nem o que eu tô fazendo ele já vai pra loja irmão e salva duvido pode ser da ponte tá me atirando né ponte não vou fazer não com a ponte não vai embora né corre né só corre né mano quem é esses caras aqui que vem aqui no gás tem jogo lá né tem moeda no churro mito tem moeda não o cara jogou pra loja salva salva tuzinha corte salva que isso? não sou sou ali você é muito bom olha o cara que anda aqui mito cara que anda aqui mito quer se divertir pega ele mito pega pega pegue 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 tem duas negativas duas negativas né vai morrer vai morrer seu otário seu ramelão otário não deus não 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 um tiro um tiro tá de pisão deitei não para não falar isso o janex na casa eu acho que você não sei o certificado de uma soma vemos a gente tá contigo pra segurei o dedo no capítulo em pinou ele pei tem dois caras 3 as quais já dois aí nunca 3 tu empinou para de telar cara nós tem um modo no meu coração de telar do encontro na rua velho do outro lado duas pernas nós trocando isolado não tinha nem como ver aquela troca ali então vai no meio do gás pegar ela tá grandada para nem saber onde que esse cara deve ser poste pelo centoza pelo jeito que eles subiram ali vai perder 50 reais é melhor já para comer esse poste e te embia para a gente poder fazer alguma coisa só matando extremamente na minha casa verde amigão a boi é isso não leva a perder 50 reais não vocês vão perder que é 50 para cada que é tranquilo limito já passava nada dos primeiros que morrem sempre os que tá vivo no final eu vou começar a cair primeiro tá vamos sacrificar para vocês irmãos você dá para o moral tu vai tuzinho eita next voltou a vida vamos lá botar essa ordem mano tem que reviver o último que morre tá por reto que segurou mais tá lá no número dele foi o next pô foi o next mas foi eu pô deitei dois joga para esquerda joga para esquerda tem ninguém tem um cara subindo aqui agora dá para nós marcar ele eu vou botar medo dele aqui tá nem tá com você irmão tá cara troca nossa pessoa você joga para a esquerda vocês da bui todo não joga para a esquerda vocês da bui ó relaxa pai nós tá tem aqui um tiro um caiu e eu vou dar uma arma só precisa de uma aqui uma eu tô meio da safe fome eu vou botar nenhum vídeo que eu peguei não tem uma arma eu tenho que escolher um salve eu salvei eu salvei da vida aí então next full Lute, carga extra, grosa. Abre aqui, Cozinha. Dropei moeda. Abre aí. Sai! Booyah, apaga, apaga. Booyah. Não dá, não dá. Já salvei um com 200. Melodiano, abre. Dropa as tuas moedas pra ele. A dele abre. Tá trocando aqui, Timão. É o Booyah. É a Booyah, é a Booyah, é a Booyah. 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 Tá trocando aqui, ó. Mansu careca, aqui na direita. Moleque, eu tenho nada. Nem esperança tenho. Tem bala de R, Mito, pra mim? Calma. Black track! Ele ia salvar, tá? 3v3, tropeço, 50 conto pra cada. Não tem bala de R, eu não tenho bala de R. Eu. Ainda bem que eu não deixei ele salvar. Não é negativo, Nath. Ele dá pra ele. Negativo onde? Esquerda? Uhum, 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 uhum. Direita, Nath. Em cima. Aqui, né? É. Dois, cara. Avançando, avançando. Eu tô sem a rola feita, ó. Você de boca 1. Dequi 2, capa 1. Nath, tá de carga extra, Mito. Relaxa. Um tiro, eu tenho 1. Não tem coisa pra rajar gelo. Booyah. É o Booyah, é o Booyah, turzinho. Amasa, turzinho. 3 capa. Se derrubar mais um, vacilou. Ah, safe tá pra nós, mano. De capa, de capa nele. Um tiro, um tiro. Peguei esse gelo, não, tur. Ih. O bala acabou. Vou ruxar de carga extra. Ih, é o meu baile. Viu o gelo, né? É o meu baile, turzinho. Ruxa, é o meu baile. Mano, falta um cara ainda, Mito. Deve estar nas tuas costas, ele. Ah, né? Pode pensar agora, mano. E eu tô ruxando de carga extra aqui, que eu sou louco. Não, não, já não trola, não, moleque. Não tem uma arma. Trola não, cara. Não, não, cara. Qual é? Trola, rapaz. Pega no loot ali. Pega no loot. Ó o loot aí, cara. MP. Tinha cara a costa não mesmo, sabe disso. Morreu. Ó, ó. Aí, ó. Mansu careca. Matei esse cara agora. Como é que esse cara dá vivo? Tu, eu não tenho coisa pra peitar. Eu sei que tem cara a costa. É só um aí, não é? Mano, tem que ser com 12 kills, mano, Booyah. 12 de nada. A gente falou, Booyah dá 50 pro Léo. Mano, ele falou... Não, ele falou... Ele falou... Ele falou o Guia... Boa sorte, cara. Boa sorte, cara. Boa sorte, cara. Ave Maria, que capa. Boa. Fala que foi 12, mano. Meu Deus, nunca que foi 12. Nunca que foi 12. Nunca, né?